Está aí, hora do primeiro comentário de Paulo Alceu, que vai falar sobre a destinação do imposto de renda para ajudar pessoas. Boa noite, Paulo, bem-vindo. Boa noite, Tatiana. Boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando aqui no ND Notícias. Tem esse lado positivo, né, Tatiana? Fazer doação usando o imposto de renda. Muitas vezes o que a gente paga de imposto desaparece por aí, né? É verdade. Olha, para que serve, na verdade, o imposto de renda? A real razão parte do princípio que o pagamento tem como base um cunho social. Em síntese é o seguinte, a população com rendimentos maiores, ao contribuir para o governo, gera dinheiro para melhorias da qualidade de vida de toda a população. Inclusive com reflexos positivos no cotidiano de cada um de nós. E deveria ser assim, claro, mas infelizmente o imposto de renda, que é um tributo obrigatório, cobrado pelo governo, se transformou quase que exclusivamente num instrumento para financiar os gastos públicos e, na maioria das vezes, distanciados das reais necessidades da população, mas bem próximos dos privilégios do poder. É um tributo aplicado sobre a renda que você produziu e o governo participa, não da produção, mas da aplicação do que você produziu. Até porque o governo não produz nada, só arrecada. E atualmente com um apetite bem voraz. Tudo o que o governo proporciona, ele tirou alguma coisa de você, ele tirou alguma coisa da gente para dar de volta. Uns mais, outros menos. Quando há contrapartidas voltadas à saúde, educação, infraestrutura, segurança, pagar imposto é o mesmo que receber benefícios. Mas, lamentavelmente, não é bem assim que funciona. E se funcionasse, não seria necessário um leão intimidador como símbolo do imposto de renda. Uma maneira de ver o dinheiro do imposto de renda sendo devidamente aplicado é destinar para a doação. Existe, inclusive, uma campanha do Floripa Manhã, esclarecendo dúvidas e incentivando as pessoas físicas e jurídicas a destinarem 3% do imposto ao fundo da adolescência e também 3% ao fundo do idoso. São 6% disponíveis para a doação. Isso não significa pagar mais ou perder parte da restituição. Significa ajudar vidas, como enaltece a campanha. Há, claro, regras específicas para conduzir esses valores a quem realmente precisa. Só para vocês terem uma ideia, no ano passado eram 112 milhões disponíveis para doações e foram doados pouco mais de 3 milhões. Isso significa que há potencial para aumentar as doações e se sentir atendido na real destinação do seu imposto. Pelo menos parte do seu imposto vai realmente para quem precisa.